Qual é o propósito para que a gente até use a máquina, mas não seja a parte da máquina como se nós máquina fôssemos. Eu, Cortella, faço o que faço por quê? Porque isso me oferece renda também. Porque isso me oferece prestígio também. Porque isso me oferece reconhecimento também. Mas não é só isso. Isso auxilia imensamente que eu faça o que faço com alegria, com dedicação, com uma satisfação grande, mas não é a razão exclusiva, porque o que faço é a minha obra, não é só o meu emprego. É o meu emprego como forma de meio de vida, mas não é apenas o emprego. É o que me move, é o que me movimenta. No entanto, gosto de lembrar algo e vou trazê-lo aqui de novo. É preciso, sim, saber qual é o teu propósito. A coisa pior é quando você, não tendo nitidez do teu propósito, alguém tem por você e te conduz e te leva. De novo a palavra alienação. Você não se pertence. Quando você não é capaz, ou eu não sou capaz, de ter clareza de quais são as razões pelas quais faço o que faço. É claro que eu até posso seguir fazendo, de modo automatizado. Mas aquilo perde qualquer sentido. No dia 16 de abril, 16 de abril de 1889, há 104 anos, nasceu em Londres uma das pessoas que eu mais admiro. Charles Chaplin. Charles Chaplin, um homem que foi capaz de trazer a emoção da arte, de tornar a vida mais engraçada. Tirar um pouco do desgraçado da vida por intermédio de uma personagem que ele criou, que é o vagabundo, o Carlitos. Quem aqui não se lembra das imagens de Carlitos, seja no filme O Garoto, seja no filme que trará as luzes da ribalta, mas especialmente Charles Chaplin foi capaz de nos encantar com a graça. A graça da não desistência. Não é casual que ele seja um dos personagens mais imitados. É fácil a gente imitá-lo. Ele morreu no dia 25 de dezembro, 25 de dezembro de 1977, no dia de Natal. Não é à toa que João Bosco e Aldir Blanc, depois ao fazerem a música O Bêbado e Eu Equilibrista, cantaram Caía à tarde como um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos. Pois bem, 16 de abril de 1889, Carlitos não nascia ainda, nascia Charles Chaplin. Charles Chaplin, um homem que produziu cinema mudo em larga escala e que em 1936, olha só, 1936, fez um filme que tem muito a ver com essa reflexão. Um filme chamado Tempos Modernos. Primeiro, que é ainda num cinema que já não era mais mudo, ele faz um filme, Tempos Modernos, que é quase todo ele mudo. É o último filme mudo do Charles Chaplin e é o primeiro filme em que a voz dele aparece. É o último filme mudo dele e é o primeiro em que ela aparece porque ele canta. Aliás, ele é o autor da trilha sonora desse filme. Trilha sonora essa que tem uma das mais belas canções, que é Smiles. Você se lembra da música sem letra. A letra só virá em 1954, não foi feita por ele. Mas quando Charles Chaplin faz Tempos Modernos, ele organiza ali uma grande questão. Aliás, ele foi acusado de ser comunista por conta de pensar essas coisas. Uma grande questão que é por que fazemos o que fazemos. E nos Tempos Modernos, não sei se você se lembra, há uma cena clássica, que é o Calyptus como um operário, que está numa linha de montagem, numa empresa, em que ele tem que produzir tanto que eles inventaram uma máquina para alimentá-lo automaticamente, sem que ele parasse de trabalhar. Se você se lembra das cenas, elas são inesquecíveis. Ele está ali e vem uma máquina, como se fosse um pequeno robô, que levanta na frente dele, abre uma tampa, uma sopa é tirada, é colocada enquanto ele trabalha. E aí vem um outro bracinho que pega um guardanapo e passa. Depois tudo dá errado naquilo. Mas a ideia é que ele não parasse de produzir. A cena mais emblemática, se você se lembra, ela é muito reproduzida em vários lugares, é quando ele está apertando parafuso e cada vez aquilo vai correndo mais a esteira e ele vai apertando mais e uma hora ele enlouquece. E ele começa a apertar qualquer tipo de coisa que pareça um parafuso, inclusive os botões da roupa do supervisor. E aí vai. E há um determinado momento, e esse é o grande tempo da simbologia, em que ele cai na máquina, ele cai na engrenagem. E essa é uma das cenas mais conhecidas, porque ele cai nos dentes da engrenagem da máquina e ele vai passando por todos os dentes e sai ileso do outro lado. Ele só sai ileso do outro lado, e essa é a simbologia, porque ele é parte da máquina. Isto é, ele não é uma pessoa com desejo, vontade, necessidade e propósito. Ele é parte da máquina. Se ele não fosse parte da máquina, ele seria triturado naquela máquina. Mas ele se integra tão bem com a máquina que da máquina parte sendo, ele compondo a mesma máquina, nada mais é. O filme fala sobre necessidade de humanização do mundo do trabalho. Ele irritou todos os cantos, desde o mundo nazista, em 1936, até o mundo stalinista soviético. Ele conseguiu, Charles Chaplin, gerar inimigos para todos os lados. Porque ele trouxe uma questão à tona. Por que fazemos o que fazemos? Aliás, essa obra antecipa um pouco, que vai ser depois o grande ditador, antecipa um pouco as reflexões que ele fará, até o momento em que, não sei se sabem, essa genialidade dele, foi homenageada com o Oscar Honorário. Ele é o maior tempo de aplausos em pé de toda a história do Oscar. São 14 minutos de aplausos ininterruptos quando ele, já mais idoso, recebeu essa homenagem. Mas eu cito aqui, Charles Chaplin, há 134 anos nascido, porque ele foi capaz de nos provocar com uma questão. Qual é o propósito para que a gente até use a máquina, mas não seja parte da máquina como se nós máquina fôssemos. Isso vale para o casamento, para a amizade, para a convivência, para o emprego. Isso não é uma recusa ao emprego, à amizade, ao casamento, à escola. É apenas a necessidade de uma adesão consciente. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.